Não te importa na onda, então tá importa que tempo Essa missa que tá bom morta assim me contento Bota lo que gusta assim me mio Feidia que botei mi vida e ti mais valor Turora mi mirabu, mi quebra sabu Cada segundo de mi dia malgrillabu Bote parte mais bonita de mi vida Bote luz que tinta brilla de mi coração Tô lo nota pa sempre Pero mi coração tá sempre com você Tô lo nota pa sempre Pero passe pelo mistime Sunco se permita viva, baby Estou um bendição pra me amar por mim Me empobarda mais pra mim Mirabu Estou um bendição pra me amar por mim Me empobarda mais pra mim Mirabu abrimbo, boona bonita turma ginta Tá lo que tá alegra, mi que tá trecha turmitia Bota que imita sin tiago Bota que comete e faltiche Un vídeo arriba, tec-toc Fuerte cada vez do Paso nada, no poquibre amor Pasen pelo mistime Estimabu O que a mi no portaban vivo Ey Love you, papa I love you how much I want Tomo a cabir, mandeo Oh, love you Adiós Ah, ah Tô lo nota pa sempre Pero, pero mi corazón tá sempre Cuomo Todo nota pa sempre Pero, pero pa sempre Lo mistime Sunco se permita viva, baby Viva, baby Oh, oh Estou um bendição pra me amar por mim Oh, oh Me empobarda mais pra mim Mirabu Oh, oh Estou um bendição pra mim Amabu Min Oh Me empobarda mais pra mim Mirabu Papa, como no te pergustes No, norto Papá Da, da, da Papá, I love you Yo, papá, I love you Tchau, tchau.